Joyce é um típico exemplo dessa transição. Depois de trabalhar durante oito anos como vendedora, ela resolveu investir no próprio negócio. Eu sempre tive essa vontade de ter meu próprio negócio, porque eu gosto de ter contato com os clientes, gosto dessa conexão com o comércio, que eu acho que é o ramo que eu escolhi para mim mesmo. Eu faço com amor, com carinho. A empresária sempre trabalhou como vendedora de roupas. Hoje ela administra sua própria loja de moda infantil. Segundo Joyce, a experiência adquirida como funcionária foi essencial para a estruturação do negócio. Para quem já esteve dos dois lados, sabe bem como é ser funcionária e patroa. Eu quero ser o melhor possível. Se eu estiver errando, eu falo para elas, me ajuda, porque eu já estive do outro lado, é muito difícil. E aqui desse lado é pior ainda. Eu tenho muita responsabilidade, muitas contas para pagar, tem que ter planejamento. Então, hoje eu falo. Eu já estive dos dois lados, então eu quero ser o melhor. Assim como a Joyce, muita gente sonha em ter o próprio negócio. Foi o que revelou uma pesquisa do Sebrae, onde 43,5% dos trabalhadores pensam em deixar de ser funcionários para virarem patrões. E esse é um sonho do trabalhador que só perde pela vontade de viajar pelo Brasil e o de ter a casa própria. Mas deixar o certo pelo duvidoso é uma escolha que exige cautela. O planejamento é uma das palavras-chave para quem pensa em seguir esse caminho. Para essa analista do Sebrae, a abertura do próprio negócio pode estar ligada à motivação da necessidade ou a uma oportunidade. Hoje nós temos um mercado que busca abrir o seu próprio negócio, montar o seu próprio negócio, mas pela linha da oportunidade. Quando a pessoa vem ao Sebrae, que tem já a ideia definida, o nosso papel é auxiliá-lo a tirar do papel e colocar na realidade. De acordo com a analista do Sebrae, para quem estiver pensando em deixar o emprego para investir no próprio negócio, é preciso seguir algumas regrinhas básicas, como pesquisa de mercado, saber qual o segmento mais favorável, descobrir os possíveis pontos fortes e fracos, recursos financeiros que serão utilizados. Tudo isso se consegue através de um planejamento. Toda essa ferramenta, nós temos condições de auxiliar todo esse processo estrutural para a sua empresa, para que ele não tenha dificuldades na gestão do seu negócio. Além dessa expansão de funcionários que viram patrões, a analista do Sebrae revela que um novo público está surgindo. São pessoas que conseguem conciliar a função de empregado com a de patrão. Hoje nós temos uma fatia de mercado, principalmente da linha dos jovens, que eles estão conseguindo ser empregados e ser donos do seu próprio negócio. Eu acho que hoje as pessoas estão tendo um pouco mais de empreendedorismo em ser duas pessoas monitorando em duas empresas. Então, hoje o mercado se divide em três. Aquele que é empregado, o que é dono do seu próprio negócio e aquele que tem a sua empresa e também continua funcionando de outra.